Hoje é o aniversário da nossa separação Decorei a mesa com a cor vermelha Só para a comemoração Ainda não lavei, me comi e tarro pela que um É para todas as velhas que um Só para tentar não esquecer Mas você deixou uma ferida Tentei viver uma outra vida Tipo procurar outra pizza Não consegui Sou como um pássaro sem ninho Uma mata sem caminho Uma taça sem vinho Sentei Vou te esperando e reconhecer Que eu não sei viver sem você Mesmo que passe mais mil anos Eu vou te esperar Vou te esperando e vou se entender Que o mundo já não está me a valer Hoje já passa mais um ano Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Quando o vento bate a porta ainda eu penso que sou Tu pousas na minha mente e estou parado no tempo E sempre a saudade bate Como um golpe do estado Meu coração não sabe descender Mas você deixou uma ferida Tentei viver uma outra vida Tipo procurar outra pizza Não consegui Sou como um pássaro sem ninho Uma mata sem caminho Uma taça sem vinho Vou te esperando e reconhecer Que eu não sei viver sem você Mesmo que passe mais mil anos Eu vou te esperar Vou te esperando e vou se entender Que o mundo já não está me a valer Hoje já passa mais um ano Sem você aqui Sem você aqui Sem você aqui Leila, Leila Leila, Leila